O Brasil vai ter mais quatro universidades federais. Juntas, elas vão atender mais de 38 mil alunos em 145 cursos de graduação. O texto sancionado nesta quarta-feira pela presidenta Dilma Rousseff cria as universidades federais do Cariri, do Sul e Sudeste do Pará, do Oeste da Bahia e do Sul da Bahia. Juntas, elas vão receber mais de 38 mil estudantes de 145 cursos de graduação, quase 1.700 professores e 2.200 técnicos administrativos vão ser contratados. A criação das universidades faz parte do ReUni, programa que apoia a reestruturação de instituições federais de nível superior. Durante a cerimônia, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, destacou o papel de outros programas, como o Enem, o ProUni e o Fies, para ampliar o acesso a cursos de graduação. Com toda a expansão que nós fizemos, nós aumentamos em 150% as vagas no ensino superior brasileiro, contando com o estímulo do ProUni, mais de 1.200.000 bolsas, o Fies, que nós já estamos com 905.000 bolsas, chegaremos rapidamente a 1.000.000 de bolsas, e a expansão da rede das universidades federais, que foram decisivas para sustentar essa expansão. A Universidade Federal do Cariri vai ser instalada em Juazeiro do Norte, no Ceará. Ela vai ter 27 cursos de graduação e quase 6.500 estudantes. A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará foi criada pelo desdobramento do campus de Marabá. Ela vai receber 47 cursos de graduação e quase 13.000 estudantes. A Universidade Federal do Oeste da Bahia terá sede em Barreiras e vai oferecer 35 cursos de graduação a quase 8.000 alunos. Já a Universidade Federal do Sul da Bahia vai ser construída em Itabuna, com 37 cursos e 11.110 vagas. A presidenta Dilma Rousseff destacou a necessidade de levar o ensino superior ao interior do Brasil. Nós, quando fizemos esse processo de seleção, olhamos muito esse problema da capacidade de radiação que aquela universidade tem numa determinada região. Quanto mais nós conseguirmos criar polos educacionais que criem essa radiação, vai ser melhor para todos nós. No evento, foram anunciadas ainda parcerias do Ministério da Educação com o Ministério da Defesa para aumentar o número de vagas do Instituto Tecnológico da Aeronáutica e do Instituto Militar de Engenharia. O que nós queremos é que esse investimento todo também, eu acho que essa orientação da presidenta não só melhore a formação, mas contribua para o desenvolvimento tecnológico, para a independência, para a soberania nacional, que é tão importante também para a defesa.